Hora do WhatsApp, é hora do telespectador Melissa Paixão ouviu a música, ó Olha lá, amor, já levantou Falei com ela que é só sexta-feira Nico, você é mil ligados aqui em Mantena, Minas Gerais Manda um oi pra minha filha Camila e minha amada esposa Berenícia Graça e paz sobre sua vida Marcos Paixão, a esposa Berenícia e a filha Camila Beijo pra elas Tá onde? Lá em Mantena, né? O que eu tô fazendo ali, Lamães? Olha o tutorial da dança, não era? É, ué, próxima Eu pedi o Valby pra mandar a foto pra mim, eu tô sem celular Ô Valby, imprime a foto, manda por carta pra mim Boa tarde, Nico Sou Ana Flávia de Pedra Azul, Minas Gerais Sou sua fã número um, gostaria de te conhecer Ué, tá fácil Aí, eu aqui Gostaria de te conhecer, um abraço, gosto muito do seu programa E adoro ver sua dancinha Você anota mil Amanhã eu vou dançar mais E sexta, mais ainda Próxima Oi, Nico, boa tarde, meu nome é Ana Cláudia Sou do bairro São Jacinto, então eu falo, Tony Gostaria que você mandasse um abraço pra mim Pra minha irmã Mayra Pra minha mãe Pra minha tia Marilene A gente não perde seu programa Aí sim, não perde não, hein? Aí, ó, você anota mil Um abraço pra toda sua equipe que anota mil Ana Cláudia tá assinando ali Um beijo pra elas Só do bairro São Jacinto É, falou sim É lá de tchó-tchó Próxima Boa tarde, Nico Eu estou aqui no bairro 3 de outubro, em GV Bairro 3 de outubro? Eu acho que ela tá na rua 3 de outubro, não? Em algum bairro É Vamos suprir Vamos suprir Não, lá é a rua 3 de outubro Tira o 3 de outubro aqui Estamos aqui em GV te assistindo Eu sou a Maísa Um abraço pra você Gosto muito de ti Ó, Maísa Manda amanhã Onde é que você tá direitinho? Próxima É nós, Nico Toda hora Manda um abraço pra Timóteo Renato, Ana Laura e Alex Felipe Nico, você é? Obrigado de nada Tamo junto, Renato Próxima Fala, Nico Boa tarde, tudo bem com você? Tô jóia Graças a Deus Firme e forte Manda um abraço pro meu amigo Erivelton Hoje é aniversário dele Ó o Erivelton aí, ó É o Alex E essa foto foi tirada lá no Zeta Hotel Onde eu mostrei o Gabigol lá, ó, Gabigol A gente tava vindo pra Belo Horizonte Foi um lugar bom pra dormir aqui, ó É Falando Próxima Sou o Rafael do bairro de Lourdes Tenho 10 meses E não perco o BG Vou aí te conhecer Toda hora Braços abertos ao Rafael Manda essa foto pra mim aí, Valber Hã? WhatsApp aí Ué, no dia que eu ligar o telefone É, ué Próxima Aí, ó Pode mandar essas fotos Tudo tem erro Eu gosto de ver Eu, Lamonier Gosto Boa tarde, Nico Eu e Teó Não perdemos É Teó, né? Os matos com Teó De Tio Flotone Vou começar de novo Vou falar de novo Voltando um pouquinho Eu amo quando eu vejo Eu mesmo Boa tarde, Nico Eu e Teó Teó Não perdemos o E ao Teó Aqui Não perdemos o BG Seu programa é Ué, Lamonier Dez mil Precisa gritar não Dez mil baixinho Liliane de Teó É o Teó Aí, ó Alegria tá no ar Eu quero essa foto Hã? Eu quero essa foto Manda essa foto pra mim No meu WhatsApp Ô, Valber E imprime ela também E manda na carta Porque Que chegar primeiro Eu vou guardar Nico Meu nome é Marlene Oi, Marlene Moro em Teó Flotone Oi, Marlene De Teó Flotone O melhor jornal Do mundo Hã? Viu, hein? Não percam o dia Parabéns pra vocês E todos da equipe Marlene Eu vou direto Em Tchotchó, Marlene Vou falar pro Vitor Cui Pra avisar na rede social Quando eu estiver aí